Vai fazer de mal guardares Nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros E outros não vestem prada Eles andam disfarçados Pois todos temos fala Podemos de quem se cala E tu nunca dizes nada Vai fazer bem partilhados Nós todos temos alma O mundo à tua mercê E mesmo assim não vestes prada Não andamos disfarçados Pois todos temos fala Eles nunca dizem nada E a nós ninguém nos cala Eu sempre fui um homem Dos que querem Mas não podem Com o medo que me podem Ou as rotinas que me fodem As doutrinas que me pedem E os animais que me comem Peço logo que me esfolem Para poder ver o meu É da neque eu Peço que me levem E leve pouco material Só levo umas fotografias E um carrossel pessoal E este foi pelos dias Que a minha vida social Foi total como fracasso Mas eu vi negocial É um círculo macabro Se tu nunca dizes nada Vão tirar sarro da tua cara Se tu nunca dizes nada Eu deixava eles gozarem E nunca soube dizer Basta para poder pôr pés na terra Comi pedras da calçada Oh yeah Teve de ser meus boys Teve de ser luta Voz para o romance E voz de filho da puta Manos a vida é curta E a idade não ajuda Porque em vez de um carrossel Passa a ser uma montanha russa Vai fazer-te mal guardares Nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros E outros não vestem prada Eles andam disfarçados Pois todos temos fala Apoderam-se de quem se cala E tu nunca dizes nada Vai fazer bem partilhares Nós todos temos alma Um mundo à tua mercê E mesmo assim não vestes prada Não andamos disfarçados Pois todos temos fala Eles nunca dizem nada E a nós ninguém nos cala Eu sempre fui uma mulher Contramão, controversa Por desejar sempre a direção Oposta, inversa Ouvindo sempre o cântico Pouca terra, pouca terra Por não ter os pés no chão E ser sempre a mesma merda Viajo para a obrigação Na cabine da desilusão Por querer sempre uma paragem Mas sem motivação Deixa a razão para travar E pegar alguém Quem desejaria entrar Nesta carruagem Ninguém Estes carris dão sensação do infinito Quando cais e rires Sem ter no som do conflito Interno, interior Inteiramente interiorizado Por não ouvir a voz Que indica o destino destinado Não confio nestas linhas Sem linhas Mas eu alinho Quero parar por um pouco Construindo o meu ninho Ter um propósito Ficar sem depósito Depositar Tenho carruagens No comboio Que eu vim para esvaziar Vai fazer de mal guardares Nem todos temos alma Vai estar à mercê dos outros E outros não vestem prada Eles andam disfarçados Pois todos temos fala Apoderam de quem se cala E tu nunca dizes nada Vai fazer bem partilhados Nós todos temos alma Um mundo à tua mercê E mesmo assim não vestes prada Não andamos disfarçados Pois todos temos fala Eles nunca dizem nada E a nós ninguém nos cala E és pura obrigação Eu nunca digo nada Eu estou sem motivação Porque eu nunca digo nada Nunca soube dizer basta Eu nunca disse nada Mas hoje eu disse tudo E nunca disse nada Nós sabemos disso tudo Mas não dizemos nada Não é esse o nosso intuito Daí não dizermos nada A mensagem foi clara E nunca dissemos nada Mas hoje dissemos tudo E nunca dissemos nada Xiii Ter um segredo é ter um fardo Sabes nunca ninguém viu Mas o medo é um facto E é um facto Nunca ninguém ver esse lado Porque mesmo revoltado Tu vives sempre calado Tens a palavra Agarra Mas não as usas A coragem A vantagem Mas não as usas Estás mil passos à frente E em mil milhas recuas Porque mesmo de joelhos Nunca tiveste mãos sujas Tu nunca rezaste por mim Nem a ti própria Porque pedes ajuda a Deus Mas das ouvidos ao diabo É ele que te fecha Nesse círculo infinito Nessa rotina Em que os outros te controlam E tu deixas de ser controlado Agora és tu que decides Se queres viver para sempre Num círculo de proteção Ou proteger o teu próprio círculo Porque todo o círculo É representado pelo infinito E se acreditas nisto tudo Pensa-se aí Se queres viver para sempre Confia em ti Segue os teus sonhos Fala, grita Bate com o punho na mesa Pensa-se preciso Porque a vida revela-se fraca Para os que são fracos também E se sentes diferente de todos Sente-te à vontade Porque isso faz-te único E único É sermos nós mesmos Stand up And go Go